Go! Amigo, presta atenção! Se tem duas bolinhas Se tem duas bolinhas Se tem duas bolinhas Não é gata Não é gata não Uma rubrica pra esclarecer Todas as dúvidas da humanidade Esclarece aí, Romão! Ou quase todas Se tem duas bolinhas Se tem duas bolinhas Se tem duas bolinhas Se não é gata Não é gata não Pronto, já fiquei esclarecida Então já sabes, pegas no gato Se tiver duas bolinhas, não é gata Vai por a palpação Tenho, ok, está tudo bem Isto é um agradecimento ao Martim também O Martim anda a fazer testes Ok, também tens Mariana não tem A Mariana não tem É gata E que dúvidas Perguntam vocês Podem continuar Eu vou trabalhar Eu vou continuar a palpar toda a gente Aqui na RFI Vai palpando e eu vou fazer Que dúvidas perguntam vocês Que dúvidas é que vão ser aqui esclarecidas Só uma coisa Quando é que vem cá a Rita Pereira? Só para... Dia 10, acho eu Temos que fazer esta rubrica Acho que é dia 10 Dúvidas Todo o tipo de dúvidas Começando por esta Não se diz rúbrica Diz-se rúbrica A palavra rúbrica nem existe Vejo-me vidas na neto da Sandra Duarte Tavares Rubrica É rubrica Rubrica para tudo Para rimar com Costa Rica Sim Fica assim uma cábula para Cá está Para trabalhar Mais Então, por exemplo Hoje vou esclarecer uma dúvida Muita malta pergunta Ah, mas porquê que se começou a ensinar o inglês nas escolas? Por uma simples razão Nos anos 80 e 90 havia uma música que era esta aqui Mostra aí Pedro Tocava nas discotecas E isto alertou Já está Alertou os responsáveis que em Portugal não se falava inglês Toda a gente cantava isto Homens e mulheres Don't want no short dick men Lembro-me também disto Estávamos muito mal musicalmente falando Sim Eu dançava Tu dançavas isto? Era o rito E cantavas ou não? Já para avisares, não é? Depois quando eu percebi Eu tenho a sorte de ter Vou ignorar o Pedro Fernandes Tenho a sorte de saber falar inglês Portanto, na altura calava-me Mas dançava Isto é tontestante Mas havia homens a cantar Sem saber o que ela queria dizer O que ela queria dizer É que não gosta de rissóis de camarão em miniatura Daquelas rissóis que é só camarão Ou croquete 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 miniatura Não há camarão Não é? Por outras palavras A jovem não gosta de homens Que se enganam no programa da máquina E depois Aquilo encolhe É tipo Metes o programa mal Nunca te aconteceu É com água fria Com água fria Com água fria E aquilo encolhou-te Ah, não era Não era a 70 graus É que o Nilton está a olhar para mim À espera da minha reação Eu estou numa Passa à frente, vá Continua A Mariana é a nossa provedora Se entra a provedora Já estou corada Não, vá Adiante Mas, acreditem ou não Esta música passava nas jutecas Como eu dizia Numa altura em que o homem Já tinha ido à lua Mas o português O inglês em Portugal Estava ao nível do espanhol Do Jorge Jesus Estava ali Como assim ainda Não percebi que não Pronto, era a malta Pronto, lá está A malta cantava Don't want to know Short dick man Homens Homens cheios de testosterona Estavam na pista Na pista a cantar isto Don't want to know Short dick man Por isso é que se introduziu O inglês em Portugal Isso era no finalmente Na verdade a dúvida Esclarecida é esta Isto é só a explicação A malta a cantar isto Com a convicção De uma seleção de rugby E eu gostava da malta Isto agora um à parte Eu fui DJ Durante muitos anos Pedro Simões Presenciou isto Foi ou não foi Pedro? É verdade sim senhor O maior O maior no Algarve E ele passava isto Simões O maior? E o Robert Miles O Children Também é o grande céu É o Children E o Children Segundo tempo da minha viagem De finalistas é Benidorm E o Lady Lembrou-se o Lady? Já estou de viajar agora Eu tenho uma Eu tenho uma Eu tenho uma Agora imagina Agora imagina Desculpa Nilton Já voltámos Já voltámos Agora imagina Algarve E há uma repriga Que vai à cabine E diz assim Olha mete o Slade E o Slade Para o meu Light Jockey E o Light Jockey Olha temos o Slade Slade E eu para ela Qual é a música? O Slade E ela Slade Give me the night Ah Tão bom Portanto isto é o tipo de pessoa Que lá está Não sabe inglês E depois teve que ser Introduzido em inglês Porque estas pessoas Pronto Precisavam Para precisar Can Lee Como aquela Can Lee Living is without you Can Lee Can Lee Can Lee Anymore Mas eu tenho respeito Para essas pessoas Eu sou daqueles que só Cantam a última sílaba Não sabendo Zambodante The night Essas não Essa é a malta que não sei Mas atira-me É isto que eu ouço Can Lee Acho bonito Acho isso bonito Querido Obrigada Milton Pronto Nada Amanhã trazemos mais Muito obrigado Milton RFM Café da Manhã Com Nilton Pedro Fernandes E Mariana Alvi Go RFM A unexpectedly Do Existe A A A A A B Obrigado.